Você já comprou sem querer algum produto vencido ou se já deparou com a falta de higiene em alguns lugares e que essas situações foram flagradas pela Vigilância Sanitária de Três Lagoas em diversos estabelecimentos comerciais? Acompanhe a reportagem da Kelly Martins. Em uma padaria, o problema foi os utensílios enferrujados e sujos. O forno utilizado para assar pães e salgados completamente impróprio para uso, além de velho, enferrujado. Já em uma lanchonete, o salgado foi mal condicionado e muitos estragaram, mas mesmo assim eram vendidos para clientes. Essas foram algumas das irregularidades encontradas pela Vigilância Sanitária Municipal durante fiscalizações neste ano em bares, supermercados, padarias e mercearias. Oito estabelecimentos foram multados após diversas irregularidades, como explica o coordenador. Os estabelecimentos normalmente são de vendas de alimentos. Sempre tem algum alimento vencido ou algum alimento que já deixou ali um tempo preparado, que não pode, que tem que ser preparado na hora ou manter na temperatura ideal. Então, normalmente, essas são as mais encontradas no nosso município. Alguns dos estabelecimentos fiscalizados receberam multa de até R$ 2 mil. A equipe técnica encontrou, durante a fiscalização, durante o monitoramento, produtos estragados, com mau cheiro e moscas. O coordenador informou que a fiscalização é realizada constantemente, mas muitos flagrantes ocorrem após denúncias de consumidores. As autuações foram feitas durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano. É importante que o consumidor fique atento quando for adquirir qualquer alimento em estabelecimento comercial. O consumidor deve ficar muito atento, quando ele vai nos locais, ao armazenamento desses alimentos. Tem alimentos que são armazenados congelados, tem alimentos que são armazenados refrigerados, tem alimentos que são in natura e alimentos aquecidos. Então, em toda a embalagem tem a temperatura que aquele alimento tem que estar. Então, a gente pede muita atenção do consumidor nisso, principalmente na data de validade. Porque, às vezes, passa batido e a pessoa está comprando um negócio vencido, impróprio para o consumo, e ela não vê. Se ela comprar, ela leve a notinha ao estabelecimento que ela comprou, peça a troca desse produto. Que ele fique muito atento a isso. Mas a Vigilância Sanitária está de olho. Se a população quiser denunciar algum estabelecimento que não esteja cumprindo as nossas normas higiênicas sanitárias, que estejam com sujeira, pode ligar na Vigilância Sanitária no 3929-1861, a denúncia anônima e fazer que os fiscais vão estar indo no estabelecimento ver como está essa higiene local.